Fantástico! Primeiro passo é você dar like e compartilhar este vídeo, porque aí você pode mandar para o seu amigo e falar para o seu amigo pegar aqui também, porque afinal de contas Evolve é um jogo cooperativo que você quer jogar com o seu amigo, que é muito legal jogar com os amigos, então eu conselho para vocês para mandarem para o seu amigo e importante deem like neste vídeo. O segundo passo é você me seguir no Twitter, você vai no meu Twitter que é twitter.com.br, você me segue no Twitter e também lá eu vou estar postando as keys de Evolve, então para que você consiga ficar atualizado e consiga receber aqui na hora que eu mando, porque se você pegar tarde demais você não vai conseguir porque alguém já vai ter ativado, então me siga no Twitter porque aí você ganha aqui na hora que eu tweeto e você pode ter a chance de ativar ela e ser o ativador daqui. E o terceiro passo vai ser curtir a minha página no Facebook, é o facebook.com.br.nnf, você curte a página lá, lá eu também vou estar postando as keys de Evolve, então se você quer receber elas você também pode curtir a minha página do Facebook porque lá eu vou postar elas. É, eu falei quatro passos né, então o quarto passo é porque eu amo vocês, se vocês me amarem vocês conseguem pedir Evolve. Então é isso galera, Evolve é um jogo muito legal, feito pela Turtle Rock na CryEngine e distribuído pela 2K, é um jogo muito, muito bom mesmo, muito da hora. Ele está em Alpha, a Alpha começou dia 30 né, dia 30 ou 31? Dia 31 começou para PC e dia 30 começou para Xbox. Dia 31 começou para PC e acaba dia 2, então dura muito pouco tempo, são apenas dois dias. E hoje é dia 1, o dia que eu recebi as outras keys, então vocês tem muito pouco tempo para ativar essas keys. Então eu vou tentar soltar elas o mais rápido possível para que vocês consigam ativar elas como vocês conseguirem, porque ainda demora para instalar e tal né. E aí vocês conseguem pelo menos jogar um pouquinho da Alpha Devolve, que está muito legal galera. Então é um jogo que vai lançar só em fevereiro do ano que vem e eles soltaram a Alpha agora que está muito maneira mesmo. E eu aconselho vocês jogarem, que é muito divertido. São os mesmos criadores do Left 4 Dead, então se você curte o Left 4 Dead, você vai curtir esse jogo com certeza, porque é muito, muito bom. Então galera, porque eu amo vocês, eu vou estar sorteando essas keys, então vocês vão ter a oportunidade de jogar. Quem não conseguir aqui, me desculpe galera, mas é difícil, são 10 keys e todo mundo que vai tentar é muito mais do que 10 pessoas. Então se você não conseguir aqui, me desculpe, mas tente outra vez, vai ter mais oportunidades aqui no canal, pelo menos eu espero, de sorteio de keys de jogos. Então aproveitem a chance agora e corram para o Twitter e para o Facebook e também deem like nesse vídeo, porque isso é bastante importante e eu amo vocês. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou! 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 Amém.